Oi, meu amor, enfim chegou o grande dia. Você, meu amor, com esse coraçãozão, não passa o peito. Esse olhar e essa boca me conquistaram desde a primeira vez. E aí, a fotógrafa profissional. Parece que estava escrito. Quem imaginar que um encontro entre amigos terminaria de contar. E aí, a fotógrafa profissional. Amor, você me fez mudar, queria ser cada dia, um homem melhor. E aí, a fotógrafa profissional. Várias coisas já se passaram, desde que nos conhecemos. Você sempre me apoiando, me respeitando, e sendo a mulher que eu espero. Carinhosa, amorosa, esperentuosa, atenciosa. E aí, a fotógrafa profissional. E aí, a fotógrafa profissional. E aí, a fotógrafa profissional. Você se tornou a Daniela do Ederson e eu o Ederson da Daniela.